Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando aqui mais uma vez no dia pra gente encerrar os conteúdos de hoje, mas eu acho que é uma questão muito boa que tá fazendo eu pensar muito de verdade. Sobre Alberto Valentim, né? Porque eu tenho um desafio muito grande aqui no canal e eu desafio como jornalista, que é ser justo. Eu acho que a imprensa esportiva em geral ela caminha muito de maneira... o famoso Maria vai com as outras, sabe? Não vou medir palavras não acho que quando você tem uma opinião popular quase unânime, a imprensa vai junto, os comentaristas vão junto e foi algo que eu sempre quis combater, quis sempre tentar ser um pouco do contra pra entender o outro lado, pra entender uma percepção contrária ao caminho que todo mundo vai andando porque é uma dica que eu dou pra vocês na vida. Se em algum momento vocês olharem pra uma aglomeração indo pra um lado, vão pro lado ao contrário, mas não pra ser do contra, pra saber como foi o trajeto porque essa aglomeração às vezes ignora um lado da rua, só caminha pro outro e às vezes o outro lado da rua é o que tem o melhor comércio, o outro lado da rua que tem a melhor casa, a melhor moradia e eu acho que com o Alberto, não vou falar que foram injustos, porque no final das contas o Alberto vem de trabalhos muito ruins eu acho que essa lenda que o Alberto Valentim é um treinador ruim, ele colaborou com isso eu acho que ele colaborou aceitando desafios que ele sabia que o contexto era muito complicado ele aceitou desafios que tinham elencos muito limitados e ele volta a ter um mínimo de tranquilidade pra trabalhar como ele já teve em algum momento no Palmeiras principalmente ali em 2017, na reta final do Campeonato Brasileiro onde já eram Palmeiras da Prefisa, já eram Palmeiras estabelecido, campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro, novamente brigando pelo título brasileiro e o Alberto teve um aproveitamento de 64%, 65% desde então, alguns momentos legais no Botafogo, como o título carioca alguns momentos interessantes no Cuiabá e ele chega no Atlético com muitas dúvidas chega ganhando logo de primeiro, o que dá uma boa impressão mas depois vem uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro e essa sequência ruim no Campeonato Brasileiro faz com que a torcida caia em cima dele mas eu acho que antes da gente começar com os três pontos a sequência ruim no Campeonato Brasileiro foi o motivo da torcida achar que o Antônio não era treinador digno a sequência ruim no Campeonato Brasileiro faz a torcida pegar no pé de vários e vários e vários atletas que a gente sabe que tem qualidades que podem nos ajudar o Atlético vem tendo sequências ruins no Campeonato Brasileiro ao longo de toda a competição não acho que seja um mérito do Alberto um mérito obviamente negativo nesse caso não acho que seja um ponto para a gente crucificar o Alberto sabe? óbvio, ele é o treinador do time ele não pode deixar a peteca cair mas a maneira que o time lida com o Campeonato Brasileiro é uma responsabilidade do clube, dos jogadores de uma opção de planejamento ao longo da temporada sabe? mas vamos falar das coisas boas por enquanto que o Alberto conseguiu trazer para o Atlético show? porque no final das contas realmente acho que nada é só ruim existem coisas boas e o ponto de número 3 a gente vai falar de derrotas de resultados que não foram tão favoráveis mas da maneira que as derrotas aconteceram principalmente contra Fluminense contra Bahia contra Santos essas derrotas foram derrotas doídas derrotas todas na arena situações que o Atlético poderia pontuar sabe? se o Atlético conseguisse pelo menos 6 pontos estaria tranquilo estaria sem risco de abaixamento eu estaria em outra briga no Campeonato óbvio que existem deméritos na derrota o time perdeu não está tudo bem muito pelo contrário está tudo mal mas a maneira que o time perdeu eu acho que a gente pode ver um fator ali em todos esses jogos o Atlético teve um momento de domínio muito interessante criando muitas oportunidades o volume ofensivo do Atlético até se comparado com o Antônio melhorou o Atlético finaliza mais o Atlético cria mais chances o Atlético chega mais ao gol adversário óbvio isso se dá em conta também da postura da equipe adversária de se fechar se dá em conta da postura adversária de se fechar mas é um Atlético que tem ali situações que poderiam tranquilamente ter mudado o rumo da partida contra o Fluminense o senhor Pedro Rocha perde o gol na cara contra o Santos várias situações de gol que poderiam ter mudado o rumo do jogo contra o Bahia então Nicão uma galera perdeu o gol contra o próprio Flamengo a gente poderia ter ganho do Flamengo no Campeonato Brasileiro se o Terence empurra aquela bola com um pouquinho mais de calma o Terence perde gols contra a Chapecoense também então acho interessante a postura que o Atlético tem quando precisa correr atrás falta eficiência sabe e falta uma mentalidade para não precisar correr atrás também uma concentração maior e eu acho que isso vai vir com o tempo talvez não nessa temporada mas com um trabalho mais longivo o Atlético precisa arrumar essa defesa que foi mal com o Antônio que foi mal com o Lazzarone que vem mal com com o Valentim partidas esporádicas boas mas no geral uma defesa que deixa a desejar beleza? dois eu acho que o Roberto acerta muito ainda a seguimento ao trabalho eu acho que quando ele chega e fala que não vai acontecer uma ruptura e sim um segmento eu fico desconfiado porque os treinadores brasileiros eles são vaidosos ao ponto de querer dar um toque autoral ao trabalho e o Alberto naturalmente poderia querer buscar alguma solução sabe mas no final das contas eu vejo uma manutenção de uma filosofia que a gente viu com o Lazzarone e com o Alto talvez não uma manutenção de resultados em algum momento mas a manutenção de um time com três zagueiros uma linha de cinco muito forte sabe um time de saídas rápidas de resoluções eficientes e resoluções rápidas sabe o time vai para o ataque sabe o que fazer no ataque o protagonismo no Nicão algumas recuperações de jogadores por exemplo o Kaiser começa a render mais você vê o Eric começando a render mais mas tudo isso dentro de uma estrutura tática e de um modelo de jogo que foi trazido pelo Alto bem diferente de um modelo de jogo trazido pelo Antônio Oliveira mas a gente vê ali uma manutenção imagina se ele começa a mudar tudo no momento decisivo da temporada e essa é uma tragédia né então acho que que é mais um num acerto deixa a vaidade um pouquinho de lado dá uns dois passinhos para trás até para ele conquistar a confiança para conseguir tocar um trabalho mais dele na temporada que vem esse trabalho é um trabalho mais compartilhado mas quem sabe o Alberto sendo campeão da Sul-Americana sendo campeão da Copa do Brasil o Alberto tem algo muito legal que é o atleticanismo o Alberto é muito atleticano o Alberto deixa isso claro no sorteio da Copa do Brasil quando fala que a família dele é toda atleticana o Alberto aqui no canal mesmo depois da Copa do Brasil vira e se declara para o Atlético sabe sempre destaca como o Caldeirão fica fervilhando ele sabe a importância da Arena da Baixada então é importante você ter um treinador desse bem importante você ter um treinador desse porque tem uma ligação com o clube a torcida do Atlético já é muito afastada do próprio Atlético sabe a torcida do Atlético já está muito distante do clube você precisa de profissionais que aproximem o Alberto é um desses caras o Kaiser é um desses caras o Nicão é um desses caras o Thiago Heleno o Santos a gente precisa valorizar isso e para terminar o ponto de número 1 classificação contra o Flamengo porque eu estou botando a classificação contra o Flamengo como ponto essencial porque eu acho que a classificação contra o Flamengo partiu de uma opção tática do Alberto qual foi essa opção tática? principalmente a entrada do Nico e a subida do Abner o Nico fazendo um marcão ali zagueiro lateral esquerdo e o Abner se lançando virando um ponto isso fez com que o Atlético conseguisse atacar mais e conseguisse atacar melhor e óbvio meter 3x0 no Maracanã contra o Flamengo com uma folha salarial de 20 vezes a do Atlético se duvidar 20 vezes exagerei mas 10 vezes é um mérito muito grande botar o Atlético contra o Atlético é um mérito muito grande então no final das contas eu venho fazer esse vídeo para ser um contraponto para ser um pouquinho teimoso de verdade mas para ver que pode estar nascendo um trabalho ali que tem alguns méritos e que pode ser desenvolvido sabe o Alberto não treinou os times que ele treinou por não ter potencial nenhum o Alberto tem potencial e cada vez mais eu vejo o Alberto junto com o grupo sabe eu vejo ali uma boa relação na cena isso é importantíssimo para o treinador então Valentim óbvio que a gente está falando isso depois de uma vitória óbvio que a gente está falando isso depois de boas atuações mas segue seu trabalho trabalha firme que pode ser uma baita reação na sua carreira e aí o e aí